Vamos dar um foquinho aqui pra você ver, foco automático, foco automático, foco automático, maravilha, né? Coisa linda, olha. Vamos lá! E o seu último desafio agora é criar um curta, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, tanto faz. Como o nome já diz, é um curta. Se você chegou até aqui, realmente eu espero que eu tenha ensinado você alguma coisa aí, você tenha aprendido alguma coisa em todos esses desafios, até mesmo pra você que já tem um pouquinho mais de experiência, espero que eu tenha ensinado alguma coisa pra você aí. E se você realmente chegou até o final, criou o seu curta, deixe aí nos comentários, mandem pra mim, me marquem, vou realmente gostar de ver que vocês chegaram até o final. Até o próximo vídeo, até o próximo desafio isso aí, que esse já encerrou, mas pode ser que eu crie de novo esse quadro lá na frente, deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Se você chegou até o final ou até cheguei até o final, deixei seu feedback. Muito obrigado, até os próximos vídeos do canal, se inscreve aí, deixando o bordão final. Bons estudos.